Gente, é o seguinte, eu acabei de entrar aqui no mundo da Sarah, tá bom? Mas antes, eu tenho um super desafio Olha só, eu tô em cima dessa árvore aqui E antes de eu descer dessa árvore, eu tenho um desafio pra vocês Que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho E comentar a palavra secreta que é árvore, tá bom? Porque, galera, na verdade, árvore alta, tá? Comenta árvore alta que eu vou tá dando um coraçãozinho nos comentários de quem comentar isso aí E eu vou ter que pular disso aqui, mas olha isso, velho, é muito alto Eu vou ter que usar a cabeça, galera, ó Eu vou pular aqui, pá, beleza Ah, eu tomei um dano, não era pra me tomar dano, né? Mas ok, pula aqui e pronto, ó Tá vendo? Se eu pulasse de lá, eu ia morrer, velho Mas enfim, galera, eu quero aproveitar também Mandar um salve pra algumas pessoas que me sigam no Instagram Curtiram a minha última foto e também comentaram lá, tá? Um salve pra Juliana Marcolini Juju Henrique Leal, Ana Paula Adriana Maria, Thay Vê Thay Pereira Nandinha Carmos, Gui Gamers Rian, Rebeca, Gustavo Daniel e também pro I Miguel, tá? Um beijão, muito obrigado, gente Enfim, bom, a Sarinha tá aqui no mundo Ela falou Peraí, peraí Tá, eu só não entendi porque ela veio jogar aqui no Miche Amor, galera Eu falei assim Oi, meu amor, como você tá? Ela meio que veio jogar sozinha aqui no Miche Amor Eu achei um pouquinho estranho isso, né? Porque geralmente quando ela entra em outro mundo assim, diferente Ela sempre me chama, galera De verdade Tô jogando, ué Veio fazer o quê? Xiii, o que que deu nela, galera? O que que deu... Não, não, não O que que deu nela? Calma Tá brava? Por quê? O que eu te fiz? Oxi Galera, ela já foi um pouco meio ignorante aqui comigo Eu não sei se ela tá um pouquinho irritada com alguma coisa Eu não lembro de ter trollado ela não, mano Mas... Tá, vamos esperar aqui pra ver, né? Talvez seja só... Só seja coisa da minha cabeça mesmo, né, galera? Algo do tipo assim Tá, enfim Nada não Eu tô jogando normal, sabe? Ah Sei, mas... Tá, tá, sei Sei, sei Tá, eu falei assim É que sempre quando você joga assim, você me chama Mas tudo bem, né, galera? Acho que talvez ela... Sei lá, esqueceu de me chamar Ou sei lá o quê, né? Tá, eu vou pegar aqui Eu vou fazer uma crafting table Eu vou pegar... Ó, vou fazer assim, ó Fiz uma crafting table Para a gente Aí, ó Para a gente Aí Eu não sabia que era obrigada de chamar Nossa Caraca Nossa Galera, ela foi um pouco ignorante aqui comigo, mano Porque... O que será que deu nela, velho? Ah, eu não sei não, mano Eu não sei de verdade não Mas... Mas ok, tá Enfim, vamos lá É... Bom, bom, Sarinha É... Calma Não precisa ficar brava, meu amor Que isso? Não sei por que ela tá desse mau humor Ó, fiz aqui uma crafting table pra gente Vou até colocar aqui no meio, ó Tá vendo? Eu espero que ela não fique brava Porque eu coloquei essa crafting table aí, né, galera De verdade Eu vou ajudar ela a construir a casa Porque eu vou morar aqui com ela também, galera Eu vou morar aqui Tá Ela... Ela quebrou minha crafting table E ela jogou fora Ela... Ela tá quebrando os blocos que eu coloquei também Não... Por quê? O que que eu fiz? Tá, ela falou assim, ó Brava? Ué, para que não me conhece mais? Eu tô normal Galera, não Não, galera Comenta aí nos comentários, mano Eu conheço a Sarah E vocês também conhecem, velho Comenta aí A Sarah é desse jeito? Sim ou não, mano? Não Não é Óbvio que não é, galera De verdade, velho Eu não sei por que ela tá assim Eu não fiz absolutamente nada Mas... Mas ok Tá, ela até colocou madeira ali Bom, bom Tá, tá Enfim Eu falei pra ela, Sarah Se uma coisa que você não tá É normal De verdade, galera Porque ela pode tá tudo menos normal, galera Isso eu tenho certeza Absoluta Bom Enfim Eu vou pegar aqui na cana de açúcar E eu vou em busca, galera De... É... Deixa eu ver como que é o nome daqui Pandas Exatamente Eu quero achar pandas E eu quero alimentar pandinhas Então Eu vou pegar aqui um pouquinho de cana de açúcar Ó Comenta mais uma palavra secreta Que é cana, tá bom? Quem comentar cana Vai ganhar coraçãozinho Ó Pega aqui um pouquinho de cana aqui Um pouquinho mais de cana Aqui também, ó Uh E agora eu sou em busca Dos pandinhas Que está pelo mapa, galera Bom Eu acho que ele tá por aqui Olha, tem um papagaio Eu vou tentar domesticar esse papagaio Aliás, não Depois eu... Depois eu domestico Oi, papagaio Tudo bom? Enfim, ó Tem o celote ali É, vai ser um pouquinho difícil Achar a panda aqui, velho É, não tão difícil, né Porque é o bioma dos pandas Mas ela falou assim Tá me chamando de maluca, é? Como assim normal? Ah Você sempre faz essas brincadeiras E eu não gosto Que? Galera Mano Que brincadeira que eu fiz De verdade Mano Eu falei pra ele aqui Que brincadeira que eu fiz Eu basicamente Cheguei normal Peraí Vem Consegui um novo companheiro melhor que você Que? Ah O papagaio O papagaio melhor que eu Tá bom, Sarah Tá bom Tá bom Então fica aí então com ele Ó Tem o ovelhinho aqui também Mas o ovelhinho não vai ser fiel a mim, né Galera O ovelhinho vai ficar saindo Meu Deus Tô um pouquinho ferrado aqui, velho O ovelhinho Desculpa Você não dá, o o ovelhinho Você não dá de verdade É, peraí É Não, vem pra cá, ok Fica do seu lado Que é o do meu Ué, galera Por que que ela tá assim extrema? Será que ela quer me falar alguma coisa, mano? Porque, sei lá, mano Tipo assim Ela tá meio que estranha o dia todo, galera De verdade Eu não sei se ela tá afim de falar alguma coisa pra mim Ela tá estranha o dia todo Ela falou Você nunca liga pra mim Afs Que? Como assim? Eu Que? Só vem pra cá Quando quiser Nossa, galera Eu sempre tô ligando pra ela Eu sempre falo com ela Quando quiser saber tudo Mano Eu não tô entendendo essa pira dela, galera De verdade Bom, tá Ela me chamou aqui E ela falou assim Bom, quando quiser saber tudo Mas se não tiver preparado Não venha Ah, peraí Ela meio que falou Que se eu viesse pra cá Era pra me saber tudo Vem aqui, seu bobão Eu não aguento mais Vou te falar Olha pra mim Sério Que? Como assim ela não aguenta mais? O que que ela não aguenta mais? Tô olhando pra ela aqui Ué, galera Eu não entendi, mano Como assim? Você tá muito chato Eu? Como assim eu tô chato? Galera, sério De verdade, mano Ela tá o dia todo Meio que me tratando mal Meio que Sei lá, velho Eu tô ficando muito triste De verdade Já tô bem magoado, galera De verdade, mano Eu não tô nem conseguindo mais gravar esse vídeo aqui, galera Me desculpa, mano Me desculpa Porque Sei lá, mano Ela tá me deixando triste, mano Tá Tá, ela falou assim, ó Quero terminar com você agora Eu não aguento mais Mais nada Tchau Que? Por que, mano? Ah, não, velho Eu não acredito Galera Ah, não, mano Eu não acredito É sério? Mano Eu sabia, velho Eu sabia Por isso que ela tava meio que assim O dia todo Meio que chata comigo Até no Whats Também ela tava me respondendo seca Ah, mano De verdade, galera Eu tenho vontade de chorar aqui, mano Se eu me chorar aqui um pouco, galera Me desculpa, galera De verdade, mano De verdade Me desculpa Me desculpa Vou continuar aqui com o vídeo aqui Mas ela falou assim É Deve estar chorando aí Mano Eu não tô entendendo ela, galera De verdade, mano Eu até chorei um pouquinho aqui Mas Galera Releva, mano Releva Vou dar um pause aqui Peraí que eu já volto, galera Eu falei assim, galera, ó Mas calma aí Por que você quer terminar comigo do nada? Só porque eu tô sendo chato Eu posso mudar Eu falei isso aqui pra ela, galera Nossa, eu de verdade Eu até desanimei agora Eu não sei se eu continuo mais esse vídeo Toma Eu vou drapar tudo aqui pra você, vai Toma Eu vou drapar tudo pra você Pode ficar pra você tudo Tudo Todos os meus bens aqui Pode ficar pra você Porque Não vai fazer mais sentido nada, tá? Não vai fazer nada sentido mais aqui E ela falou assim, ó Nossa, bebê Tá lerdo, seu bobo Vai o que eu falei Peraí É sério? É nada, seu bobão Nossa, seu chorão Deve estar chorando Ah, não, galera Eu não acredito que ela tá me trola Vem aqui Vem aqui, Sara Toma 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 Você tá me trolando Sua pilantrinha Ah, não, galera Ela fez eu chorar Você me fez chorar Tá vendo, galera Isso é uma prova de que eu amo ela de verdade, mano Ela falou que ia terminar comigo E eu basicamente chorei aqui, velho De verdade Eu até pausei Mas não foi pra nada, não, galera Eu pausei pra chorar, velho Saiu aqui Eu juro que saiu algumas lágrimas aqui De verdade, mano Nossa, Sara Galera Nossa Quero ver essa cena Galera, de verdade, ó Deixa muito like nesse vídeo Porque se esse vídeo bater Muitos e muitos Ó, vamos lá Vamos fazer uma meta aqui, então 7 mil likes Eu vou fazer uma trollagem Pesada Na vida real Com ela Tá bom? Então bora 7 mil likes, galera E você Você Eu não vou nem terminar esse vídeo aqui Só deixa o like aí, galera E tchau 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 Beijão, meus lindos Falou Tchau 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 Tchau